Boa família! Este canal é o canal oficial de cortes do AldeiaCast, recusa imitações, mano. No final de cada vídeo vai ter ali, ó, o direcionamento pro nosso canal do AldeiaCast, oficial também. Se inscreve lá pra você assistir a entrevista completa e tamo junto, tá ligado, né? Iuuu! Quando os guardinhas tiravam a nós, mano. Aí deixa o moleque trabalhar, pô! Não sei o que, aí os guardinhas puxando a nós pelo pescoço e o cara... Não, não, uma coisa que aconteceu comigo lá no Rio, mano, foi um cara que chegou pra tirar a gente do vagão. Aí ele viu que era eu, tá ligado? Aí ele, putz, estudante, como que eu vou tirar tudo do vagão? Sou teu fã, cara. De teu vídeo, tal, tal, tal. Aí eu... Não me tira. Não me tira. Ele, cara, mas aqui é tudo gravado, os caras vão ver. Ele diz, ó, não faz nisso daqui não, fica parado. A gente parou, não vou tirar você não, mas não faz, senão eu vou me prejudicar. E a gente foi e não fez. Essas fitas acontecem direto, pai. E polícia? Mas isso não é falar, a melhor forma que eu gosto mais é quando o polícia me conhece, tá ligado? Você tá... Mas aí tem de dois a uma, tipo assim, às vezes o polícia te conhece e vai te botar pra ralar e às vezes o polícia te conhece e vai querer te cravar, vai querer te como. Ah, é, né? Tu é aquele MC, né? Para aí. Ele vai querer ganhar em cima de você ainda, vai querer ganhar a fome em cima de você ainda. Pô, mano, mas já escapei de muita blitzer, já tipo, voltando de São Paulo, tava indo de carro como empresário, tá ligado? Acho que na época era BMW que ele tava, agora ele tá de áudio, mas acho que na época era uma BMzinha que ele tinha, tá ligado? Ah, BMzinha. Uma BMzinha de Leveson. É, uma BMzinha. Aí a gente parou assim, aí paramos na estrada, aí o cara, olha o cara, para aí o carro, que o carro é fechadão, né? Pô, BMW indo assim na pista, os caras, para aí, para aí, para aí, paramos. Quando eu abaixei o vidro, olha o federal, olhou assim, estudante? Aí, ô, sou eu mesmo, ele, não, 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 pode ralar. Aí o cara, ó, o cara, pode ralar o quê? Pode ralar, deixa ele embora, isso daí tu não conhece não, isso daí é MC estudante, rapaz, do trem? Ô, pode ralar, meu nozinho, vai embora em paz. Aí eu, outro dia, tô num pagode lá em Bangu. Aí o cara, ô, tu lembra de mim? Aí eu, não. Ele, só vou te falar uma coisa. Tu foi parado na IBM, voltando de São Paulo para o Rio de Janeiro. Aí ele, foi eu que te parei. Aí eu falei, o que é isso? Ele, papo, reto, pô, sou aqui de Bangu também, te conheço, sou teu fã, não sei o quê, tal, tal, tal. Caraca. Com esse cara, depois de um maior tempão. Aí agora, escuta essa aqui, tô indo fazer um show lá em Petrópolis. Já ouviu falar? Petrópolis, vocês? Petrópolis é uma cidade lá. Da cerveja, né? É, é uma cidade lá em Rio. Não, lá em, não é a cerveja Petrópolis, não. Não, é Itaipavo mesmo. Ah, tá. Da cerveja que tem lá, né? Aí, tipo assim. Ou da Heineken, que você gosta. É, a Heineken também é Itaipavo da Heineken, se pode. Mano, tô chegando num bagulho, mano, de moto. Papo reto, pai. Eu tava a 20 metros da rodoviária. A 20 metros tinha um... Tinha um... Uma blitz de moto. Eu tava indo fazer um show de stand-up. Eu já fiz show de stand-up, tá ligado? É mesmo? Meu stand-up é stand-up rimado. Não é, tipo... Eu não chego lá com um texto decorado. Eu chego lá e faço rima, mas é tipo batalha de sangue com a plateia, Mike. Tá ligado? Olha o cara ali na plateia e começa a gastar o cara. E todo mundo... Cá, 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 cá. E vou no outro e todo mundo... Cá, faço mais rima engraçada sobre o lugar, sobre a parada, tá ligado? Aí, tipo... Mas aí, quanto tempo de apresentação, tipo, tu fica quanto tempo de apresentação? Ah, mano, vou te falar. Depende da inspiração. Às vezes tá bom, às vezes tu vê que o público tá rindo pra caramba, tu continua. Às vezes tu vê que o público não abraçou muita ideia, tu dá uma pausada, tá ligado? Eu vou normalmente nos intervalos dos comediantes que estão com o texto gravado. Tipo... Ele é um comediante, tu é outro. Aí acaba dele. Eu entro, faço o meu, tal, 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 rapidinho. Aí vai tu. Aí depois de tu tem outro. Eu entro antes, faço a minha parada, aí vai outro. Mano, eu cheguei nessa blitz, mano. Mano, ué, cara, imagina que eu tinha... Eu devia ter meia grama. O cara me levou pra assinar. Ah! E ele sabia quem era eu, tá ligado? E eles estavam dentro do carro, assim, o tempo todo. Pô, ele ainda não entendeu, né, cara? O que a gente tá querendo dizer? E eu me fazendo de desentendido. Queria dinheiro, pô. Porque eu já tava dentro do... Eu não ofereci dinheiro com eles com o bagulho ali do... Gravando ali tudo que a gente tá falando pra chegar lá e eles me... Falar... Quem você quis comprar eles. Então, tipo, é ser pior, né? Não, aí eu fiquei quietinho na minha. Quer me levar? Pode me levar. Vambora. Cheguei lá, mano. Aí tô sentado quietinho, boladão que eu tava, que eu pensei... Caralho, meu... Você perdeu o show esse dia? Perdi o show, não. Perdi o ônibus e cheguei atrasado, tá ligado? Tive que remarcar, tá ligado? Aí eu falei, caraca, eu não acredito nisso, mané. Os caras tão me levando... E quando eu desci da moto, o cara já falou... Caraca, MC Estudante, o que é que tu tá fazendo aqui, mané? Aí eu já falei assim... Quem tava comigo era o Roger, o menor da moto que tava na praia... Aham, sei. Quando caiu aquele dote. Ele que me levava de moto pra todos os lugares, tá ligado? Que era a mais rápida, ele só ia de moto comigo. Aí eu, caralho, não acredito. Os caras vão me levar. E me levaram. Aí tá, tô lá esperando, tal, tal, tal. Aí o delegado chamou meu amigo pra depô, tipo, pra... Testemunha, ó, tu vai como testemunha com ele, tal, tal, tal. Aí ele foi como testemunha comigo, não tinha nada, moleque. Aí o delegado falou assim pro meu amigo. Cara, vou te falar a verdade. Esses caras só tão aí porque eles tão querendo embaçar nessa do teu amigo aí. Que eu nem sei quem ele é. Mas eles tão falando que ele é famoso, tá ligado? E tão me fazendo ter um trabalhão de duas horas por causa de uma merda dessa. Um moleque que não faz nada pra ninguém. Chegou uns advogados de terno. Me olharam assim... Ô, tu é um estudante. Falei isso, o que que tu tá fazendo assim? Pô, cara, o cara acabou de mexer ali com... Tá ligado? Com um cigarro apertado, tá ligado? Tô valendo fazer um show de stand-up lá em Petrópolis. O cara me trouxe pra assinar aos advogados. Puts, que merda. A gente tinha que tá aqui que tu não ia assinar merda nenhuma, não, tá ligado? Não tem essa, não. Você como? Porra, tá maluco? Vagabundo fazendo atrocidade aí no mundo. Ele querendo travar teu trabalho por causa disso. Ele, que merda, estudante. Já assinou? Falei, pô, agora não adianta mais eles. Puts, moleque. Aí acabou que eu assinei, mano. E eu fazia concurso de praxe, né? Todo ano eu faço concurso. Agora eu não posso mais por causa dessa merda desses caras. Caralho, brother. Não apagou? Você não chegou a apagar uma cesta básica e limpar seu nome? Não, eles me ligaram. Fiz um acordo aí. Mas também dentro de cinco anos aparecer qualquer bagulho meu comigo é porquim direto. Vou direto pro porquim. Que merda, hein, parça. Tá ligado? Caralho. Eu já rodei também, mano. Com pouca coisa também. O próprio delegado falou. O delegado, pô, cara, eles tão querendo embaçar uma desse menor aí. Mano, só que aí eu paguei três cesta básica na época. E apagou, mano. Limpa, tá ligado? Limpa, pô. Se você puxar hoje meu nome, não tem nada. Ah, eu não sei. Então os caras quis te fuder mesmo, né? Não, foi só a polícia lá. E a idiotinha mesmo, aquele cara lá, tá ligado? Dentro do bagulho, dentro da delegacia, eu falei, virei pra ele. Pô, pai, na humildade, posso falar um bagulho pra tu aqui, olhando no teu olho? Ele, que foi? Eu já fumei baseado com um amigo teu, pô. De trabalho. Ele, que é isso? Eu já fumei, pô. E sabe por que que tu tá fazendo isso aqui comigo? Porque tu quer sucesso. Mas tu tá achando que eu vou te dar dinheiro, algum bagulho? Tu quer sucesso? Conseguiu. Sabe o que que vai acontecer? Vou sair daqui agora, vou fazer meu show, vou ganhar meu dinheiro e vou pra casa, pô. Já é. Deus ia mais na tua vida e Deus ia mais na minha. Tu, não sei o que que tu queria ganhar. Mas até o delegado lá dentro tá falando aí que tu como. Tá querendo sucesso, tá ligado? O polícia passava, Mike, ele falava assim, ai, já viu quem tá aí comigo? Já viu quem eu trouxe pra delegacia? Caralho. Como se fosse troféu. Como se fosse troféu, tá ligado? Aí quando chegou lá, aquele manchou pro delegado, o delegado olhou assim pra mim, olhou pra ele. Respirou fundo. Tipo, caraca, mané, vou ter que fazer esse trabalho mesmo. Que é o maior trabalho. O maior trabalho, mano. Tem que pedir pro escrivão sair lá da casa dele, o escrivão ir lá escrever. E fica lá você dando depoimento, aí o cara, mano, uma putaria isso aí mesmo. Tá ligado? Aí, infelizmente, aconteceu, mas já é também, pô. Tá suave, cachorro. Vou fazer o quê, tá ligado? Ele queria o momento dele de fome, ele conseguiu. Só que foi bem rápido. Caralho, ele botou tua cabeça a prêmio, mano. É mesmo? Como se fosse um pokémon que ele tinha capturado, mano. É, pô. Caralho, olha o estudante aqui, ó. Capturei um famoso. E isso no carro, eles falando vários bagulhos. Quer ligar pra Record, que ia fazer não sei o quê. Olha lá, queria ganhar fome mesmo. Que ia tal, tal, tal. Falei, caraca, mano. Viada, ele queria dar depoimento, ó. Peguei o MC Estudante. Isso. Tipo isso. Ele queria aparecer lá na televisão. O indigente estava com... Estava com meia grama. Cheguei, botei no porta-mala e falei um monte. Que nem é isso, leque. É foda, é foda, parça. Olha lá, vai. I heard they checking for me. Now we're checking on me. So I had to go run up a check. I got the message, homie. Ain't no flexing on me. My attorney gon' call and collect. Blessings on blessing for me. My success is only made them envious. They got upset. I had to put all their egos in check. Transcrição e Legendas Pedro Negri